Mermis Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda O que está embaixo É como o que está no alto O que está no alto É como o que está embaixo E por essas coisas fazem-se os milagres De uma coisa só E como todas essas coisas São e provém de um Pela mediação do um Assim todas as coisas são nascidas desta única coisa Por adaptação Por adaptação O sol é seu pai A lua é sua mãe O vento trouxe em seu ventre A terra é sua nutriz E receptáculo O pai de tudo telemeu Do mundo universal Está aqui O pai de tudo telemeu Do mundo universal Está aqui Sua força Sua força ou potência Está inteira Se ela Se ela é É É Convertida Em terra Tu separarás Tu separarás A terra do fogo E o sutil do espesso Docemente com grande desvelo Pois ele acende da terra E descende do céu E descende do céu E recebe a força Das coisas superiores E das coisas inferiores Tu terás por esse meio A glória do mundo Do mundo E toda obscuridade Fugirá de ti E toda obscuridade Fugirá de ti Fugirá de ti É a força De toda força Pois ela vencerá qualquer coisa sutil E penetrará qualquer coisa sólida Assim o mundo foi criado De isso sairão admiráveis Adaptações Das quais aqui o meio É dado Por isso fui chamado Hermes Trismegisto 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 Hermes Trismegisto Tendo as três partes da filosofia universal Universal Tendo as três partes da filosofia universal O que disse da obra solar estar completo O que disse da obra solar está completo O que disse da obra solar está completo O que disse da obra solar está completo Hermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Com uma lâmina de esmeralda Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas "'Eles são discratos e silenciosos' Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho o tempo e a hora de seu precioso trabalho São pacientes, assíduos e perseverantes Executam segundo as regras herméticas Desde a trituração, a fixação, a destilação E a coagulação Trazem consigo cadinhos Vasos de vidro, potes de louça Todos bem e iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido De temperamento sórdido De temperamento sórdido De temperamento sórdido Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Estão chegando Estão chegando, estão chegando, estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Estão chegando os alquimistas Estão chegando os alquimistas Gente, esse é o Danilo Moura Prazer pra gente estar aqui com vocês Muito massa a gente poder aproveitar Esse momento juntos Obrigado por estarem com a gente Vamos nessa Essa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis Do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado Sabendo que eu fico a olhar Com a Lícia 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 Essa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis Do sorriso branco Não está me deixando Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado Pensando nela Pensando nela Todo dia Toda hora Passando pela minha janela Todo dia Toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com a Lícia A sua pele preta Com a Lícia Seus olhos azuis Com a Lícia Seu sorriso branco Com a Lícia Com a Lícia Seu corpo todo Enfim Com a Lícia Com a Lícia Será que quando eu fico acordado Pensando nela Ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Como a Lícia Um pouco em mim Como a Lícia Um pouco em mim Como a Lícia Com a Lícia Como a Lícia Com a Lícia Com a Lícia Um pouco em mim Um pouco em mim Será que quando eu fico acordado Pensando nela, ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Um pouco em mim Com malícia Um pouco em mim Com malícia Com malícia Tem uns dias Que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem O nosso impulso De sondar o espaço A começar pelas sombras Sob as estrelas E de pensar Que eram os deuses Astronaldas E que se pode voar sozinho Até as estrelas Ou antes dos tempos Conhecidos Conhecidos Vieram os deuses De outras galáxias Ou de um planeta De possibilidades impossíveis E de pensar Que não somos Os primeiros terrestres Pois nós herdamos Uma herança cósmica Errarei Errarei Humanoeste Errarei Errarei Humanoeste Nem deuses Nem astronautas Nem astronautas Nem deuses Nem deuses Nem deuses Nem deuses Astronautas Eram os deuses Eram os deuses Astronautas Errarei 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 Humanoeste Errarei 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 Humanoeste Nem deuses Nem astronautas Nem astronautas Nem astronautas Eram os deuses Astronautas Errarei 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 Humanoeste Errarei Humanoeste E de pensar E de pensar que eram os deuses astronautas E que se pode voar sozinho E que se pode voar sozinho até as estrelas E que se pode voar sozinho até as estrelas E que se pode voar sozinho até as estrelas E de pensar E de pensar que não somos os primeiros terrestres Pois nós herdamos uma herança cósmica Cósmica Errarei 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 Humanoeste Errarei 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 Humanoeste Humanoeste O telefone Tocou novamente Fui atender E não era o meu amor Será que ela Ainda está muito zangada comigo Que pena Que pena Que pena Que pena Pois só ela Me entende Me acorde Na queda ou na ascensão Ela é a paz Da minha guerra Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Com ela Com ela Eu sou mais eu Com ela Eu sou um anjo Com ela Eu sou criança Eu sou a paz Eu sou a paz Eu sou o amor E a esperança O telefone Tocou novamente Fui atender Fui atender E não era o meu amor Será que ela Será que ela Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Pois só ela Me entende Que pena Me acorde Na queda Na queda Na ascensão Ela é a paz Da minha guerra Ela é meu estado De espírito Ela é a minha Proteção Que pena Que pena Que pena Que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou criança Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor E a esperança O telefone Tocou Novamente fui atender E não era o meu amor Será que ela Ainda está muito zangada comigo Que pena 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 Música Música Jorge sentou praça na cavalaria Eu estou feliz porque Também estou em sua companhia Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam E nem mesmo pensamentos Eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo Meu corpo não alcançará Facas, lanças se quebrem Sem meu corpo tocar Cordas, correntes se arrebentem Sem meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Jorge é da Capadócia Salve Jorge Jorge é da Capadócia Viva Jorge Jorge é da Capadócia Salve Jorge 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 é da Capadócia Jorge é da Capadócia Salve Jorge Perseverança Ganhou do sorte e do fingimento E disso tudo, tudo Nasceu o amor Perseverança, perseverança Ganhou do sorte e do fingimento E disso tudo Nasceu o amor Toca pra Ogum 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 Toca pra o rumo Jorge da Capadócia Jorge da Capadócia Jorge da Capadócia Jorge, salve Jorge Jorge sentou pra sala Na cavalaria Eu estou feliz porque Também estou em sua companhia Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Jorge é da Capadócia Viva Jorge Jorge é da Capadócia Salve Jorge Ogam, toca pra Ogum Ogam, toca pra Ogum Toca pra Ogum Ogam, toca pra Ogum Ogan, Ogan, toca pra Ogu Ogan, toca pra Ogu Toca pra Ogu Ogan, toca pra Ogu Da capa doce Da capa doce Da capa doce Jorge, da Capadócia Jorge, é da Capadócia Salve, Jorge Jorge, é da Capadócia Viva, Jorge Viva, Jorge Pedi você pra me esperar cinco minutos Só você foi embora Sem me atender Não sabe o que perdeu Pois você não viu Você não viu Como eu fiquei Pedi você pra me esperar cinco minutos Só você foi embora Sem me atender Não sabe o que perdeu Pois você não viu Você não viu Como eu fiquei Dizem que foi chorando Sorrindo Cantando Os meus amigos Os meus amigos Até disseram Que foi amando Amando Pois você não sabe Você não sabe Nunca e nunca e nunca e nunca Vai saber porquê Pois você não sabe Pois você não sabe Quanto vale Quanto vale Cinco minutos da vida Pois você não sabe Pois você não sabe Quanto vale Cinco minutos da vida Dizem Que foi chorando Que foi chorando Sorrindo Nunca e nunca e nunca e nunca e nunca Nunca e nunca e nunca 誰 Vai saber Porquê Pois você não sabe Quanto vale Cinco minutos da vida Quem Dizem Pois você não sabe Nunca e nunca e nunca E nunca, e nunca, e nunca vai saber porquê Pois você não sabe quanto vale, quanto vale, quanto vale cinco minutos da vida Pois você não sabe e nunca vai saber porquê Dizem que foi chorando Sorrindo, cantando Os meus amigos até disseram Que foi amando, amando Pois você não sabe e nunca, e nunca vai saber porquê Pois você não sabe e nunca, e nunca vai saber porquê Se não sabe, se não sabe, se não sabe, se não sabe Tchau Tchau Obrigado.